A cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, inaugurou hoje um centro histórico que preserva a passagem dos jesuítas pela região séculos atrás. Os cienos anunciam a chegada de mais um grupo de peregrinos. Homens e mulheres que, debaixo de chuva e sol, percorreram os antigos caminhos que ligavam os sete povos das missões no sul do Brasil. Foram mais de 300 quilômetros até chegar a Santo Ângelo. Valeu a pena estar aqui conhecendo esses lugares da nossa história e faz parte da nossa vida, né? Estou emocionado, mas contente e feliz por ter terminado. Para recebê-los, uma catedral abençoada. Abençoada é pela história que tem e pelo nome, Ângelo Politana, que significa a cidade dos anjos. Em estilo neoclássico, ela foi construída exatamente sobre as fundações de uma igreja que existiu aqui há mais de 300 anos. No tempo em que padres jesuítas desembarcaram na região para catequizar os índios guaranis. Daquele tempo, restam poucas ruínas em Santo Ângelo. Por isso, a cidade se mobilizou, pesquisou, escavou. Agora, janelas históricas mostram um pouco do passado. Restos do que foi o piso, colunas da antiga igreja jesuíta. Bem maior que a atual. Uma descoberta que só foi possível com a ajuda dos moradores. Eles abriram os pátios das casas para as escavações. Ao abrir esse pátio e também o pátio da casa vizinha, nós encontramos a continuidade do piso de ladrilhos da antiga igreja jesuítica e a parede dos fundos da igreja. Ou seja, nós descobrimos a área onde ficava o altar da igreja jesuítica. O que a senhora se sente tendo um altar no pátio? Ah, eu me senti muito feliz de saber que eu estou morando aqui em cima do altar. Fiquei bem mais descansada porque eu achava que seria o contrário, que seria o túmulo. Que seria o cemitério. É, que seria o cemitério. A maioria das casas em torno da praça foi construída com pedras do povoado jesuíta. Em algumas, elas ficam à mostra. No centro histórico, nada é por acaso. Tudo foi inspirado nas antigas missões. Uma cruz em cada canto para abençoar o povoado. Um piso com o mesmo desenho criado pelos índios. Ao fundo, a catedral se abre para a praça. Hoje, uma praça moderna, mas que não deixa de olhar e lembrar do passado.